Oi, gente, eu sou a Tayla. Eu vou cantar a música Medo Bobo, da Mari Maraísa, que foi muito pedida. Se inscrevam no canal e deixem aquele like pra gente crescer juntinhos, beleza? A questão de voz eu reconheço, traz medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado E tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa E só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soube eu tinha feito antes Eu fui sempre nos meus amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soube eu tinha feito antes Eu fui sempre nos meus amantes Eie, eie, eie No fui sempre nos meus amantes É o fim daquele medo louco É o fim daquele medo louco Obrigada, gente Tchau, tchau